Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui em Balmeário Camburu, bairro do Pinhoneiros. Aqui é o início da Avenida Brasil. Balmeário Camburu, vamos dar uma olhadinha aí. Vamos passear um pouquinho. Dia lindo. Olha o tamanho do prédio. Estamos na parte norte do município. Dia bonito. Vamos dar uma olhadinha ali na roda gigante. É feia quilos, R$ 54,90 todos os dias. Olha a bonitona já está aparecendo lá, a roda gigante. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Show, né? Isso ali é onde que eles fizeram aquela faixa branca ali, ó É indicação, né? Lá também, ó Vamos aguardar, é muito trabalho aí, vai ter muito trabalho pra essa turma aí Eles vão trabalhar pra caramba, pra deixar tudo lindo, maravilhoso Já está, né? Mas vamos fazer o que? Tem que ser mais Então, vamos fazer o que? 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 Obrigado. Obrigado. Informação nessa Avenida Atlântica aí. A praia é vazia, gente. Vazia, vazia, vazia. Não só aqui, como lá no fundo, tá? Que a gente tá vendo aí, ó. Ali, ó, ali, ó. Você tem uma trilha pra fazer. Você vai até na... Na praia do buraco, lá. É um lindo passeio ali, tá, gente? Aqui desembolca o rio, né? Marambaia. Se encontra com o mar aqui, ó. É? Aí se mistura tudo aí. Nós estamos, ó, no pontão norte de Balméria e Camboriú. Na parte sul, lá tem os bondinhos. E aqui tem essa... Essa coisa linda aí, ó. Roda gigante. Roda, roda. Sempre estamos no mesmo lugar. Show, né, gente? É. Então é o seguinte. Vamos ver um negócio aqui que eles fizeram aqui, ó. Vamos até o final lá, Dom. Aqui tem umas bandeiras vermelhas. Além de não ter ninguém pra tomar banho. Mas tem o... O perigo aí, ó. A bandeirinha quer dizer que tem repulso. É uma prainha lá, ó. Show de bola. Lá tem uma turminha lá, umas 30 pessoas. Tudo indica que a roda tá girando, girando, né? Fazendo o trabalho dela. Lá naquela montanha aqui, velho, em linha reta, é os bondinhos. Né? E lá no lado esquerdo é a Praia das Laranjeiras. Que os bondinhos vão até lá. Você pega ali na Barra Sul, né? O bondinho. Sobe lá na montanha. Depois dessa montanha. E aqui tem... As torres gemas se expõem ali, ó. E ali na frente tem a Ilha das Cabras. Que legal, né? É prédio, né, gente? Olhando assim, parece, né? Mas nós temos ali as interpraias. Que mostram as praias agreste. Dá uma impressão, assim, que nem tem esses prédios aí, ó. O município se concentra nessa Avenida Atlântica aí. Com todos esses prédios. E lá na... Pra aquelas bandas lá tem... Né? Tem aquelas praias assim, sem nada, gente. Simplesmente é a natureza. Ó o barquinho lá. Os pescadores. Os pescadores lá, ó. O mar está com arminho hoje. Tudo indica que é uma maré baixa. É a turma dele caminhar lá, né? Tem bastante gente caminhando ali, ó. Isso é muito bom. Ah, aqui tem uma coisa. Uma coisa que eu vou te mostrar aqui, ó. Os pescadores anônimos ali, ó. Descansando. Deixa a varinha... Pra descansar. Tá de férias. Olha o barco lá, ó. Olha o tamanho do barco lá, ó. Vai lá pro porto de Itajaí ou porto de navegantes. Aqui tem uma... Nessa parte aqui tem uma escultura. Tem uma escultura ali, ó. É... Né? De uma cauda de sereia. Olha que legal. Vamos lá. Eu peguei o que os dados aqui. É um projeto que tem aqui em Balmeara, né? Faz parte do... Trânsito na área Verão BC. E essa pessoa, né? A artista Dani Souza. Com sobras da construção civil. Ela é... Recoberta por escamas de resistência plástica, ó. Então dá a impressão que... Né? Que é uma sereia. Uma cauda de sereia. Vamos dar um giro? Fizeram uma rede ali, ó. Show? Bonito? Então a dona Dani Souza se expôs o... A escultura dela aqui, ó. Então o projeto aí da prefeitura que... Não só tem essa, tá, gente? Isso aqui é uma, né? É... Esse projeto é da Fundação Cultural de Balmeara e Camboriú. Esse aí é só uma, tá? Mas tem mais coisa por aí. Tranquilo? Bastante... Bastante verde a natureza ali, ó. Aí vocês têm umas trilhas ali no meio do mato. Que essas trilhas saem lá na praia de... Né? Na praia do buraco. Né? Beleza, então. Hoje é isso aqui que eu queria te mostrar, tá? Eu te agradeço muito. Muito, muito. Muito, 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 muito. Né? Pra você curtir meu canal aí. Se você puder ajudar a divulgar o canal aí. Nossa. O Cezão fica feliz mais ainda. Né? Fico feliz também por você ser meu inscrito no canal. E curta o meu canal aí, tá? Ok? Então? Um abraço. Fui, 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 fui.